O que vocês querem mais? Eu não procurei, estou, todos os dias, fingindo Eu não procurei, estou, todos os dias, fingindo Eu não procurei, estou, todos os dias, fingindo Eu não quero desistar, não, ali eu tenho Eu chorei, estou, todos os dias, fingindo Eu não quero desistar, não, ali eu tenho 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 Música 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 Música